O trânsito na BR-153, no trecho onde a erosão se abriu, fica congestionado durante o dia todo. A situação é ainda pior nos horários de pico. Apenas meia pista está liberada. Quem precisa passar pelo trecho tem a opção de passar por dentro de Aparecida de Goiânia. É um caminho alternativo para evitar aborrecimentos. Você pode entrar pela Rápido 900, contornar pela Vila Maria, sair no NS1, que ali próximo a Goiás é show, e sair novamente na rodovia pelo anel viário, de forma que você não se exponha a esse trânsito. O córrego Santo Antônio, que passa aqui na região, transbordou por causa da chuva forte que caiu no último domingo. Os funcionários da concessionária que administra essa parte da rodovia passavam por aqui fazendo um trabalho de inspeção e manutenção, o que é feito constantemente. Foi aí que eles perceberam que parte da pista havia cedido. Era um buraco pequenininho até então. Mas esse buraco vai se abrindo a cada chuva que cai e o serviço de reforma por aqui já começou. Esse trecho é um velho conhecido da Defesa Civil. Quem insistiu em construir as margens do córrego teve a casa invadida pela água. Minhas coisas! Ai, senhor! Na chuva de domingo várias casas se alagaram. Pessoas perderam todos os seus móveis. Por quê? Porque está cada vez mais se construindo próximo aos mananciais. Por quê? Não é o que eu quero com o córrego, é o que ele suporta. Então essas casas não deveriam estar aí. A expectativa é que a pista não seja totalmente bloqueada, já que isso causaria ainda mais transtornos. Mas ainda não há previsão para o fim das obras. Por enquanto, o jeito é esse. Apenas meia pista liberada. Nós sabemos que nós estamos em um período chuvoso. Dependendo do volume chuvoso que ocorra, essa situação pode piorar. Daí a importância do trabalho nosso constante de monitoramento para garantir a segurança dos transeuntes e condutores e ao mesmo tempo não deixar que essa situação aumente. Música 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 Música